Do Gabigol, o cara deu duas libertadoras pro Flamengo, o cara sempre foi decisivo, não tem que falar do cara, nada. Eu também acho assim, não tem nem comparação, o cara que já pensa lá na frente, só tinha o trabalho de movimentar e que a bola chegava. Deixa eu te fazer uma pergunta, hoje em dia o torcedor mais chato do Flamengo, influenciado por um ou outro jornalista que gosta de uma crise, fala que o Arrascaeta joga 60 minutos, eu discordo. Eu também discordo. Pois é, imagino você deve acompanhar os jogos, deve ver o jogo do Flamengo também, e eu acho que, obviamente, isso é uma opinião super equivocada. Mas quando você, não tem muita diferença do Arrasca que jogou com você, do Arrasca hoje 4, 5 anos mais velho. Não, ele tá um pouco mais forte, né, a idade, um pouco mais de maturidade, mas ele... Continua jogando pra caralho, né. Continua pra caralho, mesmo o Arrascaeta. É, eu também acho. E você mesmo falou, né, você discorda dessa parada, não tem 60 minutos, né. Tem, pô, o Arrascaeta é o Arrascaeta, né, o que ele fez, tá fazendo pelo Flamengo, em todas as épocas, desde quando ele chegou pra agora, não tem que falar nada, né. Não tem, né. Nem eu quero inventar coisa, pra aí que você dá notícia, não dá matéria. Dá notícia, é verdade. Mas eu também acho, acho o Arrascaeta um jogador genial. E, com toda essa geração aí, entrou pra história do Flamengo. Não, esquece, com todo mundo dele, Gabigol, esquece. Pois é, e um atacante como você, como é que você analisa o futebol do Gabigol? O que você acha que aconteceu nesse ano, cara, que ele deu essa queda aí? Eu, falar do Gabigol, cara deu duas libertadoras pro Flamengo, o cara sempre foi decisivo. Não tem que falar do cara, nada. Eu também acho. Nada, não tem que falar nada do cara. Você vê que o ano ruim dele tem 20 e tantos gols, né. É, o ano ruim. Tem gente que o ano bom não faz isso. Pois é, não tem como falar nada dele. É um cara que dá duas libertadoras, sendo decisivo do jeito que ele foi. Eu tenho a injustiça, né. Fez todos os gols da final. Eu tenho a injustiça falar alguma coisa dele. É verdade. Aliás, ele fez todos os gols das finais que o Flamengo foi, né. Isso aí. Todos. O Flamengo não fez nenhum gol em final de libertadores, bom, de agora, que não tenha sido feito pelo Gabigol. Isso aí. Fez os dois, fez o um e fez o um, né. Fez quatro gols em final. Mas não tem como. Tem como. Não tem como. Eu também acho. Eu também acho. E é muito doido porque eu tava conversando até com o Felipe. O Felipe, o goleiro, esteve aqui também, semana passada. E aí a gente tava conversando sobre isso, né. E eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, o Gabigol, esse é o quarto ano do Gabigol no Flamengo. Os três primeiros anos dele foram tão bons que esse um ano, que não é ruim, é mediano, parece muito ruim, discrepante, porque por causa do Gabigol dos três anos. Mas também a situação de título também, né, que pesa muito. O título pesa muito, né. Foi, os primeiros anos dele foram muito positivos porque conquistou, né. Pois é. Quando tu no Flamengo que tem a estrutura que tem, o investimento que tem no conquista, é complicado. Pois é. Pois é. E aí o Carlos Teixeira está falando que eu estou passando pano. Ok, beleza. Tá bom. Estou passando pano e continuarei. Pro Gabigol, tem que passar pano pro Gabigol, tem que passar pano pro Arra de Caeta, pro Bruno Henrique. Um cara que não tem como ser contestado, né. Não tem. Pra mim, mas é a minha opinião. Se você discorda, eu respeito. Continua seguindo a gente aqui. Mas caso contrário, você também pode abrir o seu podcast e falar o que você quer, né. Cada um é livre pra fazer o que quiser, né. Mas, mas é tranquilo. Ó, aqui embaixo tem o link da Amazon. Pra você que quiser comprar qualquer coisa na Amazon, é só clicar nesse link. Não tem nenhum acréscimo pra vocês, mas vocês vão ajudar bastante no nosso projeto. Porque cada coisa que você comprar através desse link, a gente ganha um percentualzinho, um carameá, pra trazer cada vez mais convidados e qualidade pra vocês, tá bom?